Querida, quero lhe dizer, que toda minha vida entreguei a você, procure ouvidar o que lhe fiz. Querida, perdoa, querida não vá. Oh, querida, relembre os momentos tão felizes, que juntinhos passamos sobre a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor, pra que eu possa esquecer todo o meu amargor. Oh, querida, relembro os momentos tão felizes, que ao teu lado passamos sobre a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor, pra que eu possa esquecer todo o meu amargor. Oh, querida, relembro os momentos tão felizes, que ao teu lado passamos sobre a luz do luar. Diga ao menos, meu bem, que de mim não tem mais rancor, pra que eu possa esquecer todo o meu amargor. Pra que eu possa esquecer todo o meu amargor.